O que é que eu cheguei lá? Não é problema não Não é problema não Não é problema não Com a minha lá? Com a carro que está com a minha Não estou aí Não estou aí Agora nem vamos toda a conta lá agora Não é que eu cheguei lá Ligue para a segunda Cheguei lá Vem cá primeiro né Vamos para dar 5 minutos Desde que você está aqui no carro que vai sair E aí não tem o que saber não Faz isso não Só morar e não Alugar forçando a cavar Só for Alça Feliz Já está ficando passando então Olha que está altíssimo O que eu tirei? Eu tenho que te baixar o tempo Tipo É 237 255 250 Basta lá no ar Boa Boa Olha que está altíssimo É Que talzão de vai ser também Não Não O que? O que? O que?